Oi, Alessandra! Gente, vamos dando like aí então, vamos dando like, vamos dando like, hoje a pauta tá cheia, muita coisa pra gente falar, vamos começar, aproveitar que tem bastante gente na live agora, e vamos no Twitter ver como é que tá lá. Deixa eu ligar o... deixa eu ligar aqui o nosso... nosso Twitter está conectado, está funcionando, ainda estamos ao vivo aqui no Twitter, deixa eu abrir... Ai, o que que deu? Não, não pode ser, isso é mentira, né? O que? Aquele tweet ali do Tyler James. Seria muito legal se fosse... deixa eu abrir no TikTok pra vocês, no TikTok não, no YouTube. O que você tá fazendo, Luf? Captura de janela, esse aqui? Não, é o outro, né? Que só eu vi... É, não falou contigo? Não, não vai, não, não. Tamo aí, ó, tá aí então o Twitter, ainda está on, estamos utilizando ele aqui nesse momento exato agora, não estamos usando nenhum tipo de VPN, tá? É só a nossa internet, é a internet de bairro, né galera? É de Santos mandou dois reais, doguinho de roupa. Ó, sim. É a roupa do Muminho, do Romero, que incrivelmente cabe em todas as roupas do Romero, cabem no Luf. Exatamente. Acabei de ver o Debaja, coisa que todo mundo tá falando do Debaja Gazeta, mas cara, a gente não vai falar disso aí, não. Não. Até porque a gente tá tentando evitar falar do Cabeça lá, né? É, só depois da eleição. Gente, não esqueçam, por favor, deem like no TikTok e você que tá no TikTok, segue a gente lá no YouTube, tá? Porque a situação está periclitante no TikTok pra nós, tá? Qual a opinião de vocês sobre a do doutor Elon Musk com a Adr. 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 Vamos lá, então. Antes de mais nada, se você tá assistindo esse corte no YouTube, não esquece de deixar um like, deixar um comentário no vídeo, assistir até o final, porque isso ajuda na retenção do canal e é muito importante pra gente, pra gente continuar fazendo vídeos assim, toda vez. E se você quer assistir filmes com a gente todo sábado, dessa vez foi sexta, mas é todo sábado, considera ser um apoiador lá no TikTok ou no apoia.se barra misimaria, e aí você pode assistir com a gente e também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que a gente conversa com todo mundo lá. Você recebe as músicas em primeira mão e tal, tem algumas coisinhas específicas pros nossos membros, tá? João Paulo mandou dois pila, mas não deixou nenhuma mensagem. Mas então, obrigado pelos dois pila, tá? Ótimo, já ajuda bastante a gente. Aí o Igor veio do TikTok, porque ele nem sabia que a gente tinha canal. É, vem um do TikTok pro YouTube, é muito importante pra gente, nós estamos precisando muito desse apoio de vocês. Wagner, nenhum dos dois, não somos de São Paulo, graças a Deus. Vamos lá, estamos presenciando um momento muito histórico e talvez feliz da nossa vida, que é o Twitter está indo de bailas. Gente, o Twitter, é o assunto do momento ali, gente, o Twitter. Gente, o Twitter. Se vocês quiserem seguir a gente, nós também estamos na Blue Sky agora, então estaremos postando por lá também, até o Twitter voltar. Porque o Twitter vai voltar, a gente sabe que o Twitter vai voltar. A não ser que o Elon Musk decida que ele está perdendo muito dinheiro com o Twitter e volte atrás. Dito isso, nós somos, obviamente, estamos a favor do Xandão nessa história toda, tá? O Twitter não é uma pessoa muito... O Twitter não, o Elon Musk não é uma pessoa confiável o suficiente. A gente já falou aqui que ele acha que ele tem um complexo de Tony Stark, ele acha que ele é o Tony Stark, ele acha que ele é um bilionário genial, mas ele não tem o físico do Tony Stark, ele não tem a beleza do Tony Stark, nem a inteligência do Tony Stark. Com certeza. Ele é um cara que nasceu rico, promete mundos e fundos e nunca cumpre, como a gente já falou aqui, não mandou o homem para a Marte, como ele disse que ia mandar até 2030. Não fez o hiperloop. Não fez o hiperloop, disse que a BioID nunca ia superar a Tesla e hoje está perdendo arrego para o governo dos Estados Unidos. E o mais mentiroso de tudo é que ele defende liberdade de expressão, e nós já mostramos aqui, ele não defende liberdade de expressão. Se você digitar cisgender no Twitter, você vai tomar uma, como é que é o nome? Uma restrição de visualizações. E isso não é liberdade de expressão, tá? Ele disse que é liberdade de expressão, mas não é. Por discurso de ódio, chamar a pessoa de cisgender não é discurso de ódio. No entanto, o Twitter, desde que ele assumiu, liberou racismo, liberou nazismo, liberou tudo. Tudo isso, tudo isso ele liberou, tá? Se tu for lá e xingar o Nicolas, como eu fiz uma vez, eu tomei uma suspensão de três dias. Se eu xingar o Gustavo Geyer, eu tomo uma suspensão de três dias. Os bozoloides vindo te xingar, não acontece nada. Podem te chamar de tudo que é coisa, que não acontece nada. Agora, nós falarmos deles, aí é um problema. Mas não, eles que são os perseguidos. Porém, liberdade de expressão, como diz ele. Liberdade de expressão aqui, né? Porque a liberdade de expressão, por exemplo, agora lá na Turquia, foi mostrado, foi dito hoje, os oponentes do presidente da Turquia estão sendo todos deletados do Twitter. E a justificativa do Elon Musk é... Eu acho que eu até retweetei aqui, vamos botar aqui que eu vou ver quem eu retweetei. Tem quase certeza que eu retweetei. Pra quem diz aqui que, ah, mas veja bem. Olha isso aqui, tá? Olhem isso aqui. Isso aqui é uma resposta oficial do Twitter. Em resposta ao processo legal, e para garantir que o Twitter continue disponível para o povo da Turquia, tomamos medidas para restringir o acesso a alguns conteúdos na Turquia hoje. De opositores do governo. Tá? Aqui, o pedido foi considerado um escândalo. Foi considerado, ok. Não, o do Brasil? É, o do Brasil, não. Esse aí foi considerado, ok. Esse aqui é ok. O do Brasil não pode. Deus o livre, estamos censurando as pessoas. Aí o que aconteceu? Aí o Elon Musk falou e respondeu, Seu cérebro caiu da cabeça, Iglesias. A escolha é restringir totalmente o Twitter ou limitar o acesso a alguns tweets. Qual deles você quer? O que o Elon Musk fez no Brasil? Deixou o Twitter se explodir. Em vez de censurar alguns, de limitar o acesso a alguns tweets. Como foi pedido pela Suprema Corte Brasileira. E aí, logo depois, está aí uma foto do presidente da Turquia, o Erdogan, conversando com o Elon Musk sobre botar uma fábrica da Tesla na Turquia. Ora, ora! Ora, ora! Ora, ora! Aí o cara vem. Caga na cabeça do brasileiro. E vocês acham que é censura o Xandão ter feito isso? Me perdoem, né? Mas não é, né? Não é. Olha só. Na semana passada, foram 69 contas de opositores curdos derrubadas no Twitter. Indagado publicamente sobre isso, ele disse que a escolha entre exigir totalmente o Twitter ou limitar o acesso a apenas alguns tweets. E aí? E aí? Diferentemente do Brasil, na Turquia ele escolheu derrubar alguns tweets a mão do governo amigo para manter a plataforma ativa no país. Mas vendo essa foto fica bem claro o porquê. O comentário do Leandro Demori. Então, assim... Não é tanto emprego que o Brasil vai perder. Ah, emprego do quê? Do pessoal que alimenta o Twitter? Eles têm outras redes sociais? Sim. Com certeza. Isso vai voltar. Vai voltar logo. É uma questão de tempo. Porque, assim, ó... Ele não vai deixar o Brasil sem o Twitter. Como é que se influencia o Bovespa? Se influencia o Bovespa, o quê? Não vai se influencia o Bovespa. Capaz de melhorar o humor do mercado ainda. Boa noite, Bruno Senna. Boa noite, Letícia. Vê que eu acho que alguém virou membro. Alguém virou membro? Acho que sim. Não. Não tá normal lá. Não. Olha ali quem são os nossos membros. Aqui? É. Ah, é verdade. Alguém virou membro aqui no... Ah, eu não consigo ver. Ele não mostra. Se tu clicar em cima, o que acontece? Não precisa. Não aparece nada. Tu não clicou? Tu clicou? Eu cliquei. Eu cliquei. Ah, não faz barulho. Não, não faz barulho. Boa noite, Cacarô. Vai lendo aí os comentários aqui, ó. A gente tá assistindo o Twitter porque a gente tem... É os dois. É o William e a Flores. Porque a gente tem internet... A gente não tem, tipo, oi, claro, vivo. A gente tem internet da cidade. É, internet da cidade, aparentemente, algumas estão conseguindo manter ainda, né? Mas é isso, tá? O que que acontece? O Elon Musk não é um defensor da liberdade de expressão, não é um gênio, é um péssimo administrador. Pegou o Twitter com 40 bilhões, tá deixando o Twitter com 13 bilhões agora, já tá valendo 13 bilhões, e tá perdendo o anunciante a rodo. Vocês acham que, por exemplo, ele perder o sexto maior mercado do Twitter não vai afetar as contas do Twitter mesmo? Vai ser pior pro Twitter do que pra gente aqui do Brasil. Com certeza. Posso garantir pra vocês. Com certeza vai ser pior pro Twitter. Agora, quando é que ele vai voltar atrás? Ele vai ter que arranjar um representante no Brasil. Ele tava discutindo, durante o final de semana, com pessoas que poderiam assumir como CEO do Twitter no Brasil. Todo mundo recusou. Certíssimos. Nenhum empreendedor quis essa roubada. Nenhum empreendedor quis. Ele não ofereceu o Pablo Marçal? Pablo Marçal não é gênio, inovador, resolve tudo, trabalhador, milionário? Cadê os empreendedores? Durma mais... Durma enquanto eles dormem. Não, durma... Trabalha enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles dormem. Tome banho frio. Cadê esses caras? Não tem, né? Acabou de cedo. Não, ninguém quer. É. E assim, o que o Xandão pediu não é... não é nada mais que o básico. Não, é o mínimo. É o mínimo. Sabe? Tipo, tu tem uma decisão judicial. Essa decisão judicial, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui das que teve. Teve várias, teve várias. E uma das decisões judiciais que teve foi o seguinte... O Twitter precisa entregar o IP e os nomes das pessoas, dos donos das contas que estão planejando massacres nas escolas e estão distribuindo fotos de CP. Que não vou falar aqui pra não de... né? P infantil, né? É. Estavam distribuindo isso. Eles se recusaram. Ou seja, quem tá defendendo o Lelon tá defendendo que esses P e esses assassinos continuem impunes. Entende? Eles continuam impunes. Então, assim, é... É meio tosco tu pegar e cair na lábia do Elon Musk e cair nessa história que ele tá defendendo a liberdade de expressão. Porque não é verdade. Liberdade de expressão não é... Não é... Não é... Tu não pode ficar pregando a morte de outras pessoas. Que é isso que está sendo feito hoje em dia com liberação total do nazismo no Twitter. Sabe? É uma coisa assim... Eu já detestava o Twitter antes, mas eu conseguia conviver com ele. Quando o Elon entrou, não dá mais pra tancar. Não dá mais pra tancar. Não, não voltou ainda. Tá só na nossa internet aqui. Então, é assim... É... Aqui eu tava falando sobre 71% que ele já perdeu. Aí o Nicolas Ferreira mandou um... Chega! Eu vou radicalizar! Nem que seja sozinho! Ele propõe paralisar o Congresso após morar e suspender o X. Nossa! É a coisa mais importante que tá acontecendo no Brasil agora. Com certeza. Né? Com certeza. Povo de Minas Gerais aí. Eu sei que tem mineiros nos assistindo. Parabéns! 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 Sabe? Parabéns! É. Então, assim... O... E o mais engraçado é que, assim... Isso revoltou ele. 700 mil pessoas mortas na pandemia. Não, mas não bem. Não, tudo certo. Acontece. Era pra acontecer, né? É. Poxa... Deus queria. É, Deus queria. Essa foto tá muito boa. Então, é isso, sabe? Tipo, o nosso posicionamento é... Nós somos pró-xandão aqui. Vamos ver como é que vai ser. O que vai acontecer agora, tá? Quais são os próximos passos? Hoje, a partir da meia-noite, tá liberado virtualmente que os ministros do STF, da primeira turma do STF, votem pra referendar ou não a decisão do Xandão. Provavelmente vão. Nessa primeira turma, sim. No plenário, já não se tem tanta certeza. Porque eu tenho que ver quem é a primeira turma do STF. Eu sei que o Flávio Dino vota com ele. Com certeza. Eu acho que o Zanin vota com ele. Eu acho que o Cássio e o Mendonça vão fazer meio a boca, porque, né? Não sei, porque o que o Elon Musk tá fazendo é abertamente um ataque contra o Supremo. Mas é que o... Assim, ó. Eu digo assim, o Cássio talvez apoie o Xandão. O André Mendonça eu acho que não. Mesmo que seja um ataque ao Supremo. Aí eu acho que a Carmen Lúcia vai com eles e eu acho que o Toffoli vai divergir. O Fachin e o Gilmar podem divergir também. Talvez. Não sei. Mas é uma suposição do que pode acontecer a partir de agora. No entanto, sim. A primeira turma deve referendar e referendando deu pro Melon. Ele que se vire agora pra achar um representante no Brasil que assuma a bronca que é ser CEO do Twitter. O Twitter não voltou. Novamente, estamos aqui na nossa internet de bairro. Parece muitos deputados da direita aqui de Aleã com bandeirinha de Israel em protesto. Isso aí é o cúmulo, né, cara? O Ed Santos mandou cinco pilas. Obrigado, Ed Santos, pelos cinco pilas. Cinco pilas. Superchat tem prioridade, tá, galera? Superchat tem prioridade. Obrigado a todo mundo que tá dando presente também no TikTok. Se você tá no TikTok, considere ir pro YouTube. Deixa um like aí e vai pro YouTube porque não sabemos até quando teremos TikTok. Obrigado pelas rosas, pessoal. Obrigado, Adriana Mendes, Ana Paula Ferreira. Foi um café ou um chimarrão? Chimarrão. Alisson Vica. Ana pela rosa branca e Alisson Valéria, Cacaru e Clécia pelas rosas. Então, assim, aí teve esse post aqui que eu não sei se é real. Espero. Se for, vai ser muito engraçado. Ué, vai na conta do Tyler James Williams. Mas eu não sei se é aqui, eu acho que é no Instagram porque isso aqui ou é do Blue Sky isso aqui porque isso aqui não é Twitter. Definitivamente não é Twitter. Ó, Ed Santos mandou mais dois pilas. Quando vi isso, pensei, mano, o AM tem nem problema, né? Não, nenhum. Nenhum. Nenhum, nenhum outro. O Brasil não tem mais nenhum problema. Não, teve chuva preta aqui no Rio Grande do Sul, tá? Porque é por causa da fumaça, da fuligem. Não temos nenhum problema. Os nossos representantes, os políticos que nos representam, precisam se preocupar com o Twitter e a guerra em Israel porque não tem nada. O Brasil já tá resolvido tudo, sabe? O Brasil tem ninguém passando fome, não tem programa de segurança pública, sabe? A saúde tá 100%. Sempre. Educação tá maravilhosa. Supostamente ele apagou, tá? Mas ele botou quem ri por último ri melhor. Esse aqui é o Cris, do que todo mundo é Cris. Ainda bem que não sou vocês. Trágico, trágico. Bom, a gente ainda tá no Instagram, né? Só por isso os brasileiros vão voltar a fazer... Tem que cuidar com as coisas que o Zanfa posta às vezes são meio perigosas. Ah, Deus pariu. É, não, sai do Zanfa. Sai. Eu não tô no Zanfa. É que no Pra Você só tem o Zanfa, porque o Zanfa é o único que tá postando no Twitter. Ah, tá. Então para. Para de rolar. Para de rolar. Ah, aqui tá tudo bem. Esse aqui eu já vi. Tá, acho que não eu quero ver. Bolsonaro, Sergipano afirma que é contra a censura. Só não postou nada ainda porque não sabe como instalar o VPN. Meu Deus, você vai pagar 50 mil? É, na verdade foi ele voltou atrás com a história do VPN, tá? Ah, tá. Inicialmente, assim, eu acho que a história do VPN foi um erro mesmo do Xandão, sabe? Foi, ele foi longe demais. Foi longe demais. Cara, não tem necessidade, sabe? Tipo, tu não precisa não precisa te expor dessa forma, assim, e queimar um pouquinho mais o teu filme. Porque, cara, a VPN era uma coisa que se ele não tivesse falado ninguém teria nem se ligado disso, sabe? O pessoal ia lá fazendo outras coisas. Eu sei que também Starlink agora não tá dando problema não também deixa acessar, né? Mas é isso aí. O Zanf e Ancap. Cara, a história do Zanf é estranha, tá? Mas ele foi Ancap, sim, por um tempo. Hoje ele não é mais, tá? Mas ele foi Ancap violento, assim, uma época. Depois ele abriu, ele caiu fora dessa história. Hoje ele não é mais, tá? Ele, inclusive, fez uma campanha bem forte na época ali contra o Bolsonaro e eu acho que... Mas ele não é lulista, ele não é de direita nem de esquerda, ele é centro mesmo, sabe? Mas ele era Ancap, sim. Ele era Ancap por um bom tempo. O Thiago Centinelli já tá no... Sim, tá todo mundo já no Blue Sky. Eu tô só fazendo a nossa conexão aqui no Blue Sky pra vocês seguirem a gente lá também. Opa, não é Misa Lima, é Misa e Maria. Misa e Maria no Blue Sky. Gente, todas as nossas redes, mesma coisa, tá? No TikTok, no YouTube, no Instagram. Se vocês querem seguir a gente, é simples, é... Misa e Maria tudo junto. Vocês vão lá, botam lá e vai estar a gente lá, beleza? Vou botar aqui pra vocês verem. Tá aqui o nosso Blue Sky. Que é o Twitter. Que é o Twitter. Basicamente. Basicamente. Daí a gente botou alguns posts ali só pra, né, fazer um negocinho ali. Nossa foto de ontem. Então a gente foi ver Harry Potter. E é isso aí. Mano, o Twitter entupiu de repito. Não, o Twitter agora caiu assim, ó, completamente, tá ligado? Foi pro saco. Hoje ele tá completamente tóxico, tá... tá inviável ficar lá por lá, assim. Tá bem complicado. Eu amo esse canal, desafloribai, obrigado. Em outros países baniram o perfil do Twitter e o Musk nem aí. Claro. Óbvio. Twitter, kit game, mamadeira, Israel, as prioridades deles são demais, é. Qual foi a declaração do Paulo Cogos? Quero saber. Pois é, né? OnlyFans a gente não tem. OnlyFans a gente não tem. A gente cogitou. Cogitamos, cogitei. Eu cogitei, cogitei, cogitei. Na época eu tava bem malhadinho ali, depois eu parei. Boa noite, primeiro caso de neto. Teus cortes. Ed Santos mandou mais dois pila, nem direita, nem de esquerda, só direita. Gente, então, a gente foi assistir Harry Potter ontem na maratona, a gente viu o primeiro filme e a gente quase morreu de sono e foi embora. É. Mas a gente foi assistir só pra ver no cinema. Cara, eu adoro ver filmes antigos no cinema, filmes que eu não vi no cinema principalmente. Então, foi ver Harry Potter mesmo. Fomos, fomos ver Harry Potter, pena que era dublado. É. E talvez, eu tô fazendo, todos os dias agora eu tô vendo um filme que eu já vi. E os primeiros foram Harry Potter, então não faz tanto tempo que eu vi o primeiro filme. Daí não foi tão, assim, eu fiquei meio, meio entediada. É, tava bem entediante. Sinceramente falando, entediada, mas eu fui ver o primeiro filme no cinema quando, na, quando estreou. O Teus Cortes disse canal de vocês, amo demais, fez abrir a mente por muitas coisas. Que bom. Legal. Segue a gente no YouTube lá também então. A Silvia Vitória perguntou de entrevista com o Vampiro que o pessoal tava conversando na Watch Party. Ah, é verdade, não assistimos ainda. A gente não assiste, mas os nossos membros que participam das nossas Watch Parties, eles assistem, eles estavam, inclusive, conversando sobre na última Watch Party que a gente fez. Isso. Então, se você quiser conversar com eles, é só virar membro lá no nosso YouTube, Miz e Maria, sem copilinhas. Aí você entra no nosso grupo de WhatsApp e participa das nossas Watch Parties. Inclusive, depois de terminar a live, eu vou colocar já a nova lista de filmes pra botar. Não vai ser filme de crente. Vamos falar de deixados pra trás depois também? Não vai ser filme de crente dessa vez, tá? Uma coisa só, eu tava conversando com a Maria ontem que a gente assistiu Harry Potter de novo, primeiro filme. Eu gostei muito porque tem muitas cenas legais, marcantes, que é massa de tu ver no cinema e tal. Eu achei que ficou legal até o 3D. Não ficou ruim. Não ficou ruim. Só que tem uma parada que eu disse pra Maria que eu fiquei chocado que é tipo assim, aquele filme, aquela história é a metáfora perfeita pra uma pessoa trans se descobrindo trans. Sabe? Tipo, quando tu lê Harry Potter e tu começa a ver, nossa, ele é um, sabe, todo mundo odeia ele pelo que ele é. Todo mundo, a família dele odeia ele, não quer que ninguém saiba que ele é um bruxo e tal. Ele é um bruxo. Isso, um bruxo. E aí o Hagrid chega lá e fala aquelas coisas pra ele. Ele diz, não, tu não tem que ter medo disso, teus pais eram muito fodas e tal, e tu também vai ser foda pra caralho. E ele fica, nossa, que loucura. E aí tu pensa, é muito engraçado isso, e estranho e bizarro ao mesmo tempo. A mulher é uma, é tipo assim, é a rainha dos transfóbicos hoje em dia. Ela é a rainha dos redpill e é a rainha da extrema direita. Ela é uma turf, eu acho que o único problema que ela tem é com mulher trans. É? Eu não sei se ela fala muito sobre homem trans. Ninguém fala sobre homem trans. Foi uma das coisas que o cara do Rationality Rules falou, que ele disse assim, ninguém fala sobre homem trans. O problema é sempre com mulher trans. Sim, porque o problema é o homem querer ser mulher, não o mulher querer ser homem. não tem o problema. Não, é. Deixa pra eles, é. O problema é esse, sabe? Isso. Como é que um homem vai querer ser uma coisa que é inferior ao homem? É. Esse é o pensamento deles por trás, assim. E como eles não se sentem ameaçados por mulheres, se uma delas vira homem, não é ameaça pra eles. Isso é verdade. Então, é muito estranho, assim, porque, tipo, ela construiu a história de uma forma incrível sobre isso e aí ela foi lá e falou, miseravelmente. Isso é um ser humano. Isso é um ser humano. Minimamente decente. E outra pessoa que tá me decepcionando muito é o Richard Dawkins também. Richard Dawkins também, tá. Que é uma pessoa que se fia tanto na ciência a falar as coisas que ele fala. Decepcionante. Sabe pensar... Richard Dawkins, pra quem não sabe, escreveu Deus do Delírio, tá? É um dos maiores propagandistas do ateísmo. E ele decepcionou, assim, porque realmente, tipo, o papo dele no final é que ele tá no mesmo papo da J.K. Rowling, assim. Os dois, inclusive, fazem tabelinha um pro outro. E a comunidade ateísta que gosta muito dele, obviamente, a comunidade não é que nem a comunidade cristã que perdoa as cagadas dos seus líderes. Então, eles estão cobrando esse posicionamento dele, mas ele tá se esquivando. Sabe? Tipo, o Dawkins tá se esquivando. E isso é muito triste mesmo, assim, de ver. Esse pensamento dele bem retrógrado, né? Super. Ela acabou com minha relação em HP. Eu ainda amo muito a Hermione Granger. Eu vi um vídeo muito engraçado esses dias que era eles dizendo que ela fez uma mulher pra empoderar as outras mulheres e aí tu vai ver a Hermione, ela é muito mandona. Ela tem todos aqueles clichês de mulher mandona. Mulher mandona. Bota ele na cama dele e manda ele ficar lá. Eu botei ele, ele pediu pra voltar. Não, não. Eu vou dar colinho pra ele, eu vou dar colinho pra bebê. Eu assisto a entrevista com o vampiro de Zé de Santos, é verdade, foi o que o Zé de Santos tava falando. Perdi o tesão em Harry Potter por conta do JK. Eu perdi porque a gente assistiu tantos filmes que eu peguei um asco assim. É triste porque eu admirava muito a J.K. Rowling. Inclusive tem vídeo sobre ela no nosso canal do YouTube que eu fiz, sabe? Eu fiz vídeo de Harry Potter, eu fiz vídeo sobre a J.K. Rowling, porque a história dela, sabe, tipo... Ops. Ela é... Ela aparentava, antes de se revelar a Turf que ela é, ser uma pessoa com quem a gente pode se espelhar, então a gente pode, sabe? E daí eu fiquei, bah... Que droga. Como é que eu fecho isso aqui?